E aí Não dá a base E aí Eu tô mal Eu tô mal E aí 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 O bloco a brisque venceu. O Globo RISC vem só se preocupe Ah foda-se, eu vou de copa Eu tinha me ligado porque maminho Tá com saudades? Eu não sou rascaria ainda Aqui os maninhos Pediram pra mim falar com o meu tio GM, maninho Se todo mundo fosse bom, quem você ia matar? Os top 100 lá Cheio de tigre de bengala Urso do Polo Norte Dinossauro da Patagônia Cheio das feras lá no top 100 lá Os caras jogam tanto que você até desconfia, mané Se é que vocês entendem Os caras é tão bom que você chega até a desconfiar, mané Da habilidade deles Tá muito difícil Caralho, nem no Bomb anda Ah, ele tá É do time Caralho, cara Porra, mané Nem pro cara explotar se é o Bomb ou não Calma Calma o que? Bomba no alvo B Esse cara virou tudo ainda, mané Fô dar mil Fô dar mil Caralho Alut 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 E aí acho que vou ficar de fora dessa Aqui só serve pra pegar a info Olha lá Não vai te dar de pistola não, filho Tá achando que eu sou um otário? Prefiro te dar duas balas Que vai fazer loucura, filho Mas de nerd do caralho Os caras só sabem jogar contra Tomar no cu Geralmente eles estão mirando nada O amigo do chat Eita como joga Nem presta atenção Eita como joga Essa é uma das peças da Kings Escobar 100% banhada A ouro maciço de 18 quilates Essa e outras peças Você pode encontrar diretamente no Instagram Ou na loja oficial da Kings Lá no Shopee As peças não tem problema nenhum com água Ou seja, elas não escurecem Eu particularmente utilizo todos os dias Para treinar E assegura a vocês a qualidade do produto Fora que a loja tem uma variedade absurda De produtos Como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis E muito mais Acesse a descrição Vem com a Kings E fique no Drip você também Nossa, eu não consegui ver aquela pedra Para rir, mano Acho que eu estou nem entendendo A gente põe um bom ópio? Esse ataque só tem burro Daí eu estava Fevetando o M4 Adear Rodrigo Anderson Valeu pelo membro, meu querido Como nós somos membros Bt dos benefícios E manda um convite aí Troia Zene Bom, o cara lagou, cara É só água aí Vamos para ver um Mais um aqui na água Peguei um Tô 4 Vamos para o B1 Vamos para o B1 Agua, meu Não dá pra ver, gente Esse cara não rende, velho Nada, porra Ah Pulei nele, mas ele me quebrou Ganada Flash Caralho Morde ele Pula nele Caralho Morde ele O maluco sai pulando É isso que eles querem Quando jogam a Fortnite Dá um tiro no cara Quando jogam a casa Caralho 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 A tela deles deve ser engraçada Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito Para de perder tempo Corre no portal O link Tá aí na descrição Caralho Esse mapa Tá morrendo aqui já Batei 2 barricadas Tem 3 2 barricadas e 1 nas casinhas Fica tão difícil matar ali Ai corre Passou nada bem não Passou uma bola Morreu Caralho arrebentou 2 barricadas 2 barricadas 2 barricadas É para tentar a corredora Quase nossa ali Vem Passou meio B aí viu Caralho, ta subiu Ah, eu fado Acabar? Eu tô do bem Então, então... Tem barricado aqui, o cara... Não sei da onde... Não é sério... Ah, 29 cara... Segunda andar, segunda andar... Desceu, desceu, desceu o bomba, desceu o bomba Fui corredor A, primeiro é um pato Recuperem a bomba Vou pegar C4 aqui Eu vou ter que mirar a costa rapidão aqui, velho Pra lavar Se tiver MFA Tô com 1 Vai, irmão? Aquilo é? 90, 90, nenhum 1 divido, 1 divido, 1 divido, 9, 9 Ruchou o corredor aqui, olha Ruchou fundo, ruchou corta, ruchou corta Ruchou que a porra da C4 tinha não Costa? Ah, mano, que isso, cara? Quem tá cavando que nem imbecil, cara? Puta, tua porra, beitando, mano Era tudo maluco Era tudo maluco, velho Pera, por isso eu acho que a base é nossa, cara Pior que tinha, velho Tinha avançado lá, velho Tinha avançado lá, velho Tinha... Tinha avançado lá, velho Hã, velho Tinha avançado lá, velho Caralho Tinha avançado lá. Tinha avançado lá, velho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma